Wilson Nanda Silva nasceu em Kelimane, na província da Zambésia, Moçambique. Desde jovem, ele foi influenciado pela rica tradição musical de sua terra natal. Seu amor pela música começou cedo, com a influência dos sons tradicionais e da vida cotidiana ao seu redor. Wilson começou a tocar violão e a compor suas próprias músicas na adolescência. Ele capturava as histórias e os sentimentos do povo da Zambésia, expressando as lutas e as esperanças de sua comunidade através de suas canções. Com o tempo, sua habilidade e paixão pela música chamaram a atenção de muitos na região. Em 2005, Wilson participou do programa de Violet Show Fantástico, que lhe deu uma plataforma para mostrar seu talento e ganhou reconhecimento em todo o país. Sua participação no programa foi um marco importante em sua carreira, ajudando a abrir portas para novas oportunidades. Cinco anos depois, em 2010, Wilson lançou seu primeiro CD intitulado Vamos Parar Aonde. O álbum foi um sucesso e consolidou sua posição como um dos artistas promissores de Moçambique. Na faixa título Vamos Parar Aonde se destacou pela sua letra introspectiva e pela profundidade emocional, refletindo a busca por respostas e a necessidade de refletir sobre o caminho da vida. Apesar dos desafios que enfrentou ao longo do caminho, Wilson manteve seu compromisso com a música, usando-a como uma forma de conectar-se com as pessoas e expressar a essência da vida em que ele mane. Seu trabalho celebra a cultura moçambicana e inspira aqueles ao seu redor a seguir seus próprios sonhos e a buscar a verdade em suas jornadas pessoais.